e eu vi eu vi uma a live do Dery reagindo a música uma suposta disto a porra lá no lá no bagulho os vídeos picote eu gosto que a galera não inventa as coisas do nada e é procura né mas hoje dizer que falou que nós perguntou ele falou não o bode falou não o Dery ele não tem nada contra o Flaco mas os caras já não não tá mais não tem mais ponta ligado o cara deu mole porra mas deu mole em qual sentido o cara traiu não traiu minha confiança não é porque ele saiu do grupo tá mano porque ele acabou com tudo por causa de um bagulho aí mano que porra muito quente velho bagulho surreal velho mas você tá falando da Fire Gang ou da NGC NGC é porque a NGC durou bem pouco né mano foi tipo foi uma passagem assim tipo acho que foi um ano um ano não foi velho tipo a casa Flamengo né é um ano um ano vamos dizer tipo um ano ou até menos até menos eu acho que é bem isso aí tá ligado bem menos a NGC porra mano vocês entraram e saíram em um mês sem mentira mano foi tipo nesse pique não foi nesse pique foi trocar de nome tipo esse cara ele me fudiga todo mundo trocou de nome todo mundo NGC até na época eu falei porra não tem nada não tô entendendo os caras estão saindo da da Fire e tá todo mundo indo para NGC é a mesma coisa eu pensei porra esse é uma coisa de contrato na época eu entendi que era alguma coisa de contato do nome né que algum empresário tinha registrado pá o que eu entendi na época era isso aí aí tipo do nada se ele tá ligado a galera tá falando aqui ele tá ligado isso tipo ele acabar tu se sentiu traído porque ele acabou a parada não por causa disso mano porque porra ele não cumpriu o papel dele tipo como amigo tá ligado pode crer não cumpriu você já se conheceu já fazer uma cota também né vocês ali se trombar para gravar eu conheço ele quando tipo assim quando ele tava pensando em fazer música tá ligado tipo assim eu já fazia tá ligado eu era DJ tá ligado DJ comecei como DJ para tudo eu comecei como DJ tá tocava na festinha tipo na matinezinha tá ligado aí aí do nada eu comecei a fazer beat tá ligado não comecei tipo cantando eu comecei a fazer beat aí comecei a fazer beat eu falei caralho passar batida tá maneira vou botar quem para cantar lá porque é tipo não tinha um muito melhor que cantava até para marbo um bep aí ela faz gostar mais de ter foi caralho pô vou rimar nessa merda por causa maluco aí eu fui lá comecei a rimar no cara mas eu vou jogar para frente isso aí porque mais ou menos tipo a época que eu comecei ó vou falar tipo assim que eu comecei a ser DJ acho que foi dormir tipo entre 2015 para 16 tá ligado faz uma cota já então eu comecei a ser DJ DJ mesmo de trap pode que aí tipo foi acho que foi tipo um período tudo é assim mesmo tipo 2016 eu comecei a tocar tá ligado aí 2017 eu comecei a fazer beat 2018 eu comecei tipo 27 para 2018 eu comecei a rimar tá ligado que surgiu a Fire Gang que eu conheci o Nobreta aí olha aí você já conheceu os moleque pá aí daí então tipo era tu que produzia eles no início ou foram outros mãos também tá ligado também tipo não produzia porque não tinha estúdio na época tá ligado mas é tipo para casa do meu parceiro gravar tá ligado tipo na época não tinha dinheiro então tipo porra era mas só ficava no burro tá ligado vocês eram da mesma quebrada todo mundo e o e o o cara do do Nobreta é de Olaria tá ligado tipo Olaria tipo complexo da penha tá ligado tipo é próximo é duas tipo assim ó é só a mata tá ligado quem é do Rio de Janeiro tá ligado é só uma mata tá ligado é uma mata assim dividida a favela complexo da penha tá ligado os outros já era mais de longe o borde que eu conheci ele eu conheci ele eu conheci ele através do Nobrema tá ligado tipo assim na época eu tava começando a fazer música tipo o Nobre também tava ligado que eu tocava e fazia beat ao Nobrema vamos fazer uma session mano pá tipo nós pegou um mic velho de 50 real lá um fone velho vagabundão mora ali no menor pá isso é aquilo pá no menorzinho que morava tipo na pista tá aliás nós morava no morro a menorzinho que morava na pista mas mora ali no parceiro ali parceiro que me liberou o espaço dele para gravar pá aí tipo comecei a fazer beat para lá do nada criou uma amizade pá aí aí tipo ele apresentou o Dery o Rush o Borja o Tino também tinha o Tino tá ligado na época que ele chegou também e aí tipo não se conheceu assim tá ligado tipo o Nobre era o tipo meio que o cabeça do bagulho tipo fez geral se conheci tá ligado aí ele que meio que montou então é um